Eu quero chegar no problema principal, porque eu não cheguei ainda. Então, por exemplo, tem muito provedor aí, principalmente os de link dedicado, que os caras falam assim, é, deposita o dinheiro na conta da empresa. Aí o cara vai lá e deposita 10 mil na conta da empresa. E ele não emite a nota do link dedicado. Sim, pode passar. Uma fiscalização. Eu chamo isso de receita omitida. É. Tá certo? Tá, com certeza. O nome tá? Sim. Eu tenho até uma aula no meu curso sobre receita omitida. É muito importante essa aula. É uma forma de conscientizar os alunos. Eu acho que todo mundo deve passar por isso. Todos os empresários devem passar por isso. Não só os empresários de telecom.